Saudações aí pessoal Estamos voltando Que beleza, dando certa para lá Mais cobre para cá Agora com o pneu novo A gente precisa marcar um dia Um rolezinho aí para a Joanópolis Pira praia, pega aquelas curvinhas ali Pira praia Pira praia Pira praia Pira praia Demora dois séculos para ir para a direita Aí quando eu finge que eu vou para a direita Quando eu jogo porque eu vou para a direita Aí ele joga e ia dar certo Ah caralho viu Faz isso aí pessoal Dia bonito hoje A gente está entupido de coisa para fazer até terminar o mês Semana vai ser mais curta Semana vai ser mais curta que temos o feriado Então acumula todas as coisas para fazer Vou tentar continuar nessa de Todo dia ter vídeo Assim se vocês não ficam na mão Mas confesso que ainda tem hora que tem hora que ainda é difícil Beleza pessoal Mas é só aí Vocês estão comigo Então não vou esquecer de vocês não E aí E aí Vamos lá. 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 É isso aí pessoal, vou cortar aqui pra não ficar muito longo o vídeo Até o próximo